Bom, vamos aqui para o comando da questão diretamente, tá? A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 197, certo? 197. Estabelece a questão de relevância pública as ações e serviços de saúde pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita... Bom, aqui basicamente, né, ele está querendo saber quem que deve fazer a execução, né? Quando se fala aí de regulamentação, de fiscalização e controle. Antes de a gente ir diretamente para os itens, vamos saber aqui quem que vai falar o artigo 197, né? Bom, e aqui está, né, o artigo 197 esquematizado, e lá no texto, né, no texto do artigo 197, vai ter lá a seguinte situação. As ações de serviços de saúde são de relevância pública, beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber, por que que são de relevância pública? Se a gente for voltar lá no artigo 196, a gente vai ver que a saúde, ele é direito de todos, direito de todos e dever do Estado. Bom, se é direito de todos, né, então a gente tem a situação de relevância pública, beleza? Porque todo mundo tem direito à saúde, tá? E cabe ao poder público fazer a regulamentação, a fiscalização e o controle da saúde, tá? Devendo ser feito, de forma direta ou indireta, tá certo? Por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, tá? Então, ó, a gente tem que esses serviços de saúde, eles têm que passar por um processo de regulamentação, fiscalização e controle. E cabe a isso ao poder público, né? Então, quem faz aí a regulamentação, fiscalização e o controle da saúde, né? O poder público. E é por isso que eu costumo dizer que o artigo 197, ó, é o artigo fiscal da saúde, ó. Por quê? Porque ele faz todo esse processo, né, de regulamentação, fiscalização e controle da saúde, tá? E aqui ele vai falar que esse controle cabe ao poder público, beleza. Mas quem? Qual é o órgão responsável pelo controle, né? Pela fiscalização e pela regulamentação de saúde? Quem faz isso, pessoal, nada mais é, ó, do que o Ministério da Saúde, tá certo? E as secretarias, tanto estadual quanto municipal, beleza? Então, de forma direta, a gente tem que a regulamentação, fiscalização e controle pode ser feita aí pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais e municipais. Fechado? E, de forma indireta, tá? E de forma indireta, a gente tem aí, né, as autarquias, a gente tem aí, por exemplo, você quer um exemplo disso, a gente tem aí a EBCC, né, a EBCC aí que você já deve ter escutado falar dela, né, ela não só presta, né, os serviços de concursos, mas também faz todo o processo de gestão de pessoas e regulamentação, fiscalização e controle da saúde, tá certo? Então, a gente tem esses órgãos, essas autarquias, né, responsáveis por fazer, assim, esse controle, né, regulamentação e fiscalização. Você quer outro exemplo também, ó, a Anvisa, né, ó, a Anvisa, ela vai fazer, né, todo esse processo aí de regulamentação, fiscalização e controle aí, né, que não é diretamente dos órgãos direcionados aí à saúde, né, como o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Município, beleza? E pra decorar isso aqui, né, pessoal, tem um mnemônico aqui que a gente não, é mais fácil a gente, a gente não esquecer, né, ó, que é o refico, tá certo? O refico, tá, ó, eu até grefei aqui, deixei aqui num tom diferente, né, que é amarelo, pra que você possa, é, não esquecer, né, essa situação de regulamentação, fiscalização e controle, e quem faz isso é o poder público, tá certo? De forma direta ou indireta, por pessoa física ou jurídica e de direito privado. Fechado? Então, a gente já viu aqui esse artigo e vamos voltar pra questão. A Constituição Federal de 1988, aqui no seu artigo 197, se é artigo 197, agora a gente já viu, não vai esquecer, né, que é o refico, regulamentação, fiscalização e o controle, estabelece que são de relevância pública as ações e serviços de saúde público, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução. A gente viu que a execução, né, ela pode ser feita de forma direta ou indireta, tá certo? Por pessoa física ou jurídica, tá, de direito privado, tá certo? De direito privado. Então, não vamos esquecer disso, beleza? Então, vamos aqui à primeira alternativa, né, ó. Alternativa A, diretamente ou por meio de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, né? Então, a gente tem que essa alternativa aqui, ela cheira aqui a alternativa correta. Vamos deixar ela aqui a alternativa B. Por empresas filantrópicas exclusivamente em convênio com o governo federal. Bom, a execução, gente, a execução, tá certo? Ela não deve ser feita por empresas filantrópicas exclusivamente, tá, em convênio com o governo privado, de forma nenhuma, tá certo? Se você quer ver um exemplo aí de empresa filantrópica, a gente vê aí a Santas Casas, certo? A Santas Casas. As Santas Casas são entidades filantrópicas, né, e não necessariamente a execução do refígio, né, da regulamentação, fiscalização e controle deve ser feita, né, por essas, essas, é, empresas filantrópicas. Pelo contrário, né, elas executam as ações de saúde, né, e não a regulamentação, fiscalização e controle. Alternativa C. Pelo Estado, que poderão estabelecer convênio desde que autorizados pelo governo federal? De forma nenhuma, né, a gente sabe que o Estado, ele faz o processo de fiscalização, né, de regulamentação, de fiscalização e controle pelos seus órgãos diretos, né, pelos seus órgãos diretos e indiretos, mas não necessariamente eu preciso de uma autorização do governo federal, tá certo? Eu não tenho essa dependência aqui do governo federal para poder fazer execução de regulamentação, fiscalização e controle, tá? Então essa alternativa é errada, né, alternativa B errada, alternativa C errada. Alternativa D. Diretamente pelos serviços terceirizados, contratados unicamente pelo governo federal. de forma nenhuma, né, a gente sabe que pode existir esse processo de terceirização? Pode sim, existe, né, como a gente viu lá, pode ser feito por pessoa física ou jurídica e direito privado, tá? Mas ele tem que ser contratado unicamente pelo governo federal, de forma nenhuma. A saúde, ela pode ter a sua descentralização quanto à execução do resto da saúde, né, então ela não deve ser unicamente contratada pelo governo federal, federal, tá? Então, o que está nessa alternativa é errada, tá? Bem aqui, tá certo? Então, está errada esse, tá? Alternativa E. Por pessoas físicas, desde que credenciadas pelo Ministério da Saúde. Não. A gente vê que a execução da regulamentação, fiscalização e controle deve ser feita por pessoa física ou jurídica, né, ou jurídica, ou seja, o IPJ, né, desde que credenciadas pelo Ministério da Saúde, de forma nenhuma, tá certo? Ele não precisa de um credenciamento pelo Ministério da Saúde, tá? Beleza? Então, pessoal, a nossa alternativa, de fato, é a alternativa A, tá? Ó, alternativa A. Diretamente, né, pelos seus órgãos aí, no caso, o Ministério da Saúde e secretarias, né, e secretarias, ou por meio de terceiros, né, pelas terceirizadas aí, que no caso aqui são os CNPJs, né, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá? Corretíssimo. Então, alternativa correta, alternativa A, tá? Então, a gente termina essa questão por aqui, espero ter ajudado aí no conhecimento do artigo 157, tá? Vou deixar aqui do lado também indicação de novos vídeos, então não perde aí a nossa sequência de aulas, tá? Tudo de boa e até a próxima! Tchau, tchau!